Vamos lá com mais um vídeo curto de hoje, galera, vou estar explicando pra vocês. Para ter um azulão top de linha cantando pós-muda de pena, deixa esse azulão descansar, galera. Tô vendo aí muitos tão puxando o azulão, tá saindo o canhão na cara, nas asas, no rabo, e o cara tá puxando esse azulão para abrir o canto. Bom, agora não é o momento, certo? Faz toda a diferença para o seu azulão ter uma boa temporada, é na muda de pena, dá alimentação aí, suprime ele na alimentação, trato e volta ele para o prego dele para ele terminar a muda de pena, certo? Tá puxando esse azulão no vento, galera, eu fico dignado com isso. Não faça isso depois, não procura a gente falando, ah, meu azulão encurou a pena, meu azulão não tá cantando. Então, segue essas dicas que a gente passa que vocês vão ter um azulão de excelente qualidade depois da muda de pena, beleza? Valeu? Fui!